Queres nesse mundo ser um vencedor Queres tu cantar nas lutas e na dor Queres ser alegre, qual bom lutador Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Nesse mundo vivem muitos a penar Cujos corações transbordam de pesar Dá-lhes a mensagem de amor sem par Com Deus o contato deves tu guardar Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti ver Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Pela senda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Deixa que o Espírito empante em teu ser O amor de Cristo divino ao prazer Queres nesse mundo todo mal vencer Guarda o contato e terás poder Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? E aí